Jane Burbach Quando você tinha 43 anos você era chata não gostava de nada e nem confiava em ninguém muito menos em gente com vinte e poucos anos Eu estou nessa Jane diz que está nessa Não sou eu não Jane, não, quando eu tinha 43 anos eu não era assim não mas quando eu tinha uns 40 eu era de não confiar em ninguém Ela perguntou quando eu tinha 43 anos Tem muita diferença dos meus 40 para os meus 43 Como é que a gente contrata uma pessoa para vir aqui ler as perguntas e ele fica dando pitaco nas respostas Beijo Jane Ah Espera aí Jane Eu sempre gostei da idade de vinte e poucos anos eu tenho a maior paciência Vanessa Mariano Como foi deixar o trabalho oficial e passar a trabalhar em casa? Eu pensei que eu não ia me acostumar com isso porque eu sempre fui uma pessoa de gostar de sair de uma pessoa de gostar de me arrumar para ir trabalhar mas por outro lado estava sendo muito estressante sei lá eu gosto de trabalhar muito e às vezes eu ia para casa cinco, seis, sete horas da manhã e aí passei que não ia me acostumar mas me acostumei e hoje eu amo trabalhar em casa É bem melhor, isso nem se compara É, eu amo trabalhar em casa e eu sou muito caxia no meu horário o Aquiles vê, ele tá lá senão eu não paro também eu tô trabalhando e tô trabalhando tem que assinar o ponto, na minha presença às vezes fica querendo sair vamos dar uma voltinha no senhor do Aquiles e eu estou trabalhando não passando a não ser em casos de exames médicos essas coisas eu cumpro rigorosamente meu horário de trabalho Rosana Botassini você e Aquiles brigam parece estar sempre numa paz só curiosidade mesmo, Diva amo vocês e paixão A gente briga o dia inteiro mas assim, não é briga daquelas brigas de ficar de mal e um não querer olhar Eu não fico de mal você faz bico Aquiles a pergunta se depender de você fica bicão e nem, 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 nem nem, nem, nem a pergunta é a pergunta a pergunta é pra mim não é pra você é pra você ler limite-se a ler as perguntas e eu respondo tá bom, tá bom, tá bom a gente briga pode brigar comigo a gente discute o dia inteiro eu sou se fosse cor eu seria preto aquilo seria branco duas cores completamente diferentes se fosse um filme eu seria bonzinho ela seria malzinha calado e você tá contratada pra fazer pé e tá não é pra responder e a gente discute por qualquer coisa mas assim é eu antigamente eu tinha mais dificuldade de superar as briguinhas eu já ficava de cara fechada hoje em dia eventualmente eu fico de cara fechada aquele que tá paraliso cara lambida ele acaba de ter uma briga e já tá morrendo de novo me irrita num grau se a gente tiver uma discussão mais séria se a gente tiver uma discussão mais séria acabou a discussão fui ali bebea quando eu voltei a ensinar meu amor não sei o que eu quero matar quando ele faz isso matar eu tô brigada eu tô com raiva eu não quero que ele fique me adulando eu não quero que ele me chame de meu amor e eu não quero que ele me pegue eu não chamo você de meu amor mas é difícil a gente ter umas brigas assim dessas de eu ficar desse jeito normalmente eu tô relevando a gente discute por tudo discute por uma comida discute sei lá por um cachorro você que é chata e briguenta a gente discute o dia inteiro mas ao mesmo tempo a gente vive numa calma ela é crinqueira cala a boca aqui eu não me lembro que tu não foi contratado pra responder vídeo que será tá bom a gente aprendeu assim acho que a convivência a gente discute e a gente não fica mais com raiva e a gente vive na calma tudo ao mesmo tempo Simone Cruz Bonotto você sempre morou na Bahia? em quais cidades? sim sempre morei na Bahia nasci em Miguel Calmon, Bahia depois eu morei em Piritiba, Bahia que é um lugarzinho pertinho de Miguel Calmon não precisa repetir Bahia se você falou só no Bahia depois eu morei em Tapiramutá, Bahia depois morei em Feira de Santana não nessa hora foi Miguel Calmon, Feira de Santana, Piritiba, Tapiramutá e Salvador os 5 lugares que eu morei eu já morei muito não ganha não vai vai lá na pergunta que o vídeo não é pra você eu já morei em mais estados do que em cidade não muda vai sou um homem viajado vai Janaína Lucena você ama a gente? sua amiga sua louca eu amo vocês gente, eu amo vocês nem tem noção às vezes não respondo muito comentário parece que eu não dou muita atenção pra vocês mas eu amo vocês todo mundo Edneusa Nascimento Silva quem sabe é um pouco pessoal mas é verdade que vai vender aquela belezura de sua casa e com tudo dentro? é sim é verdade já está à venda nossa casa já está à venda com tudo dentro só vou tirar as coisas pessoais e eu, né B? é, mais ou menos vamos ver eu achei uma boa oferta com você dentro mas você não vai ter motorista bora eu contrato um meu filho com dinheiro da casa dá pra pagar um motorista Consuelo Zurlo o quão perto você mora da Praia do Forte? eu vou em julho moro bem pertinho 15 quilômetros de Praia do Forte entre em contato que eu vou adorar e lá te ver amo ir em Praia do Forte amo conhecer novas pessoas Lilia Romano te conheço há anos e você nunca comentou sobre o seu pai e na época do câncer em algum momento eu teve medo de morrer? é, eu nunca comentei sobre o meu pai porque sei lá primeiro porque meu pai já morreu já morreu já tem muitos anos que ele morreu segundo eu não tinha laços assim eu não era muito próxima de meu pai não tinha um bom relacionamento é, não tinha um bom relacionamento com meu pai então quando ele morreu nem no enterro eu fui mas hoje em dia eu entendo que foram coisas que já passaram e o que eu desejo é que ele esteja em um bom lugar seja lá onde ele estiver e na época do câncer em que em algum momento eu teve medo de morrer? não, eu achava que eu ia morrer em vários momentos mas medo eu não tive porque eu não tenho medo de morrer Ana Paula Fernandes gostaria de saber de onde você tira tanto pique para dar conta de tudo sabe que as vezes me pego pensando nisso? Conte-nos a fórmula é assim ó, eu quando resolvo ficar parada eu fico entediada então as vezes eu estou com muita preguiça de fazer qualquer coisa mas não sei o que é, alguma coisa fica me futucando de bora levanta e ai a disposição chega a partir do momento que eu levanto e começo a fazer as vezes eu faço só para não ficar parada eu digo ai vou fazer isso ai não estou com um pingo de vontade mas ai eu começo a fazer e eu me animo num grau gente que ai sei lá, começo a fazer mil coisas Luisa Campo, por que você está vendendo a casa e pretende ir para onde? porque a gente está vendendo a casa ainda é um segredo de estado mas, e para onde a gente está indo é um outro segredo ainda mas muita gente achando que a gente está indo morar fora do Brasil ainda não não é esse o motivo da venda da casa mas é uma coisa que a gente não quer contar ainda pode contar? pode, a gente não quer contar ainda depois que vender a casa a gente conta Malia Aparecida Boldrin o que virou do quarto do filho do Aquiles? tinha uma pegada japonesa é, mas aqui em casa tudo tem uma pegada de algum jeito em algum momento entendeu? hoje em dia que a decoração está mais ou menos parada mas quando o Bruno vinha muito para cá ele gostava muito dessa pegada japonesa então a gente fez o quarto japonês por causa disso eu que fiz e ele mora em Aracaju também e ai hoje em dia ele mora em Aracaju e hoje o quarto, antigamente a gente chamava o quarto de Bruno hoje em dia não é quarto de ninguém, é quarto de hóspedes essa pergunta já, as duas próximas já foram até respondidas mas a gente vai ler, tá? Ana Lúcia Castelo Branco pergunta você está vendendo sua casa? e Elisângela Oliveira é verdade que você vai vender sua casa? por quê? sim, já respondi, verdade a gente está vendendo a casa, inclusive se vocês souberem de alguém que queira comprar uma casa na praia, no litoral norte de Salvador num condomínio muito bacana mobiliada mobiliada a nossa casa está vendendo sim porque, como eu já falei antes a gente não quer contar ainda o motivo tá? agora a gente vai ver uma pergunta só que eu tive no Instagram de Ana Paula Queiroz Ana Paula Queiroz gostaria de saber porque pretende vender sua casa é tão linda aconchegante sem contar o lugar um paraíso obrigada então é isso mesmo, né? como eu já falei antes é uma casa linda aconchegante mas a gente está com novos projetos e a gente colocou nossa casa à venda o porquê? respeito não queremos contar por enquanto agora mais perguntas é... essas perguntas agora são as perguntas do YouTube Paula Russo bom dia querida por que você quer vender a casa e sair desse sonho de decorações lindas e esse paraíso? tem algum projeto? como é o nome dela? Paula Paula, sonho lindo de decoração a gente pode construir em qualquer lugar né? Luciana Miller ela escreveu aqui castelhano olá por que no existe mais vídeos de las cosas que encontras em la basura? ela quis dizer por que que eu não faço mais vídeos das coisas que eu encontro no lixo e ela gosta muito disso é porque ultimamente meu marido não está deixando mais de trazer meu lixo para casa meia mentira ele reclama muito disso, mas na verdade tem já um monte de tranqueira aqui que eu tenho que jogar fora é que... eu não estou mais fazendo muito trabalho manual ultimamente isso mesmo Elizabeth Freitas de novo a pergunta vai vender a casa e vai morar numa menor na Bahia mesmo? vou vender a casa sim e a outra resposta aguardem no futuro que iremos responder Rita Nascimento olá Margareta por que vender sua casa? ela é milemetricamente você beijo Rita, já respondi mas responde de novo para a Riquinha Gavi PV oi queria saber quando você descobriu que tinha jeito para artesanato sabe, quando criança, adulta você nasceu com um dom ou foi aperfeiçoando? beijo é... primeiro eu respondo beijo beijo eu quando eu descobri nem eu sei quando eu descobri eu sempre tive facilidade em fazer coisas de artesanato então eu sempre fiz alguma coisa teve uma época que eu fazia muita coisa para vender depois teve uma época que eu fazia mais coisas para casa e eu fui fazendo aos poucos mas eu acho que quando eu comprei essa casa foi quando eu comecei a me dedicar mais porque eu tinha mais espaço para colocar em prática as coisas que eu pensava quando a gente mora no apartamento sei lá, eu me achava meio limitada talvez e isso de dom se eu já nasci com ele, eu acho que todo mundo nasce com esse dom uns colocam em prática, outros não uns aperfeiçoam, outros não mas eu acho que dom de artesanato qualquer pessoa tem porque qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa mas algumas pessoas não se dedicam ou não gostam ou nem sabem se vai tentar fazer e vai fazer alguma coisa não sei lá Margarete tem um talento e uma criatividade ímpares gostou do meu dia? gostei mereço bem-vinda Nádia Paiva só disse assim adoro você, é um exemplo de vida Oi Nádia, beijinho para todos Jaqueline Silva diz que adora os seus vídeos e agradece, muito obrigado eu que agradeço Jaqueline um beijo para você e Dene Batista pergunta Oi Margarete, Oi Maga conta para a gente qual a coisa que você mais gosta de fazer na vida que se pudesse fazia várias vezes eu amo viajar eu também se eu pudesse eu viajaria todo final de semana né Bita amo viajar, mas eu amo viajar de cá parar em tudo que é lugar entrar nos lugares sem destino sem destino então eu gosto muito de viajar e se eu pudesse eu faria isso muito mais ai tem uma pergunta aqui que é do Super Fake que é aqueles que vai responder tá porque é pergunta relacionada ao câncer de pênis ele pergunta um o que é uma raspagem no pênis é para tirar a área infectada pela alergia que seu marido tinha meu marido vai responder tá Super Fake olha raspagem ele o urologista ia fazer porque ele achava primeiro que era uma era uma inflamação e depois que era uma infecção então ele queria fazer uma raspagemzinha para colher o material para mandar para a análise para ver o que é que estaria causando essa suposta infecção então a raspagem na verdade é para fazer uma biópsia seria isso pelo que eu entendi do médico e a pergunta número 2 é se eu ia a tempo no médico antes do câncer de pênis se espalhar tem chance de eu não precisar amputar o órgão? na realidade você tem que ir sempre ao urologista pelo menos no mínimo uma vez por ano eu mesmo eu indo de 6 em 6 meses o câncer não escolhe as pessoas não tá eu tive a infelicidade de um médico passar um tempo tratando primeiro com uma inflamação depois com uma infecção mas evidente se for se o câncer for descoberto no início bem no início mesmo uma cauterização parece que resolve o problema mas não sou eu que posso dizer isso isso aí é um especialista que pode informar melhor mas se você for com regularidade ou qualquer coisa que diferente que tenha no seu pênis procurar o profissional competente o urologista é a melhor coisa que você faz e ele pergunta quanto tempo demora para o câncer se espalhar isso eu vou até responder câncer ele depende muito do tipo de câncer existe câncer mais agressivo existe câncer agressivo tem câncer pouco agressivo tem câncer raro então depende muito do câncer existe por exemplo câncer que a pessoa começa a tratar um ano depois e ainda está em tempo existe câncer que a pessoa descobre e 30 dias depois está morto então depende muito ele fala agradeço desde que já estou preocupado com algumas coisas olha o super fake que você está preocupado já deveria ter ido corra no médico vá logo não brinque com a saúde porque é muito importante quanto mais rápido você foi não tenha medo e vou falar uma coisa para você como mulher se tiver que amputar parte do seu pênis você pense que isso é importante para você estar vivo o que é que você prefere? estar vivo com um pênis mesmo que seja um pedaço um toco ou prefere estar morto com o pênis inteiro pensa nisso tá? porque o pênis inteiro você morto não vai adiantar de nada tá bom? e um toco resolve muita coisa é de repente então é isso eu adoro olha ele também quer agradecer é bebê você quer agradecer meu bebê? vem cá ele também quer agradecer ele quer agradecer porque é que não é bravo é é todo pra mim então eu adorei gente as perguntas achei muito bom acho engraçado tá todo mundo curioso em saber porque que a gente quer vender a casa tá aqui a cachorrada a mora querendo atenção espero muito que vocês tenham gostado é já clicar em curtir respondi todas as perguntas e quer falar alguma coisa? peraí deixa eu botar os não, foi legal participar é espero que eu tenha engrandecido esse vídeo funcionário desclarecedor corre corre beijo gente mas que eu abrilhantei esse vídeo eu abrilhantei fala a verdade nada disso você foi contratado para fazer pergunta beijo, até a próxima tchau gente, tchau e agora que nós vamos fazer vários vídeos juntos